Música Olha, são 3 horas da madrugada, nesse momento nossa equipe com exclusividade vai acompanhando aqui os policiais militares da primeira companhia aqui de Ailândia. Nesse momento nossa equipe se encontra aqui dentro do mato. Isso aqui é a zona rural da cidade de Ailândia, sítio Urtinga. As informações que bandidos nesse momento roubaram vários bodes e os policiais acabaram de prender um desses bandidos e recuperar uma Kombi com vários bodes. Isso mesmo, madrugadas eles roubaram os bodes e iam passando aqui nesse local, um local de difícil acesso. A gente pode perceber aqui o nosso veículo com uma dificuldade imensa aqui para chegar até o local. Um local muito esquisito, mas nossa equipe com exclusividade para mostrar a você os detalhes dessa prisão, desse assaltante, desse ladrão de bode aqui na zona rural. Da cidade de Ailândia. Após mais de 2 horas rodando juntamente com os policiais aqui na zona rural de Ailândia, nossa equipe chegou aqui no sítio Utinga. A gente pode perceber várias viaturas da polícia militar e ali na frente as informações que possivelmente um dos bandidos já presos, além da Kombi que estava cheia de bode. Eles vinham roubando os bodes e iam levar já para a matança. Está aqui os policiais, são várias viaturas na verdade e está aqui a Kombi. A Kombi, essa aqui que está com os bodes dentro, olha só gente, meu Deus do céu. Olha só, mostra aí Everton. Neto, pelo amor de Deus. É bode com força, gente. Tem bode dentro da mata? Tem, mais ou menos uns 30, 40 bodes. No caso carneiro, né? Carneiro. Carneiro? Carneiro de porte. Carneiro de raça, né, no caso. Provavelmente foi da mata. Quem foi que foi preso com a Kombi aí? Não, os dois que foram presos estão lá dentro informando onde estão o restante do rebanho. Quer dizer que já tem dois presos? Já tem dois presos. São tudo de Pernambuco, de Paulista. O senhor que era o responsável aí por cuidar desse carneiro, né? É, eu trabalhei na engorda, vou ter que comer para ele. O senhor, ô meu Deus do céu, o homem está tremendo aqui, chovendo. O senhor estava dormindo, era? Era. Aí eles vinham, a gente, como é o seu nome? É Sebastião. O Sebastião de quê? Da Silva Corre. Ô, seu Sebastião, o senhor cuida deles, dando comida a eles e tal? É. E esses bandidos, eles já vinham agindo nessa região já, roubando esses carneiros? Não sei, faz tempo, teve roubo aí, tá tendo roubo aí, já teve roubo aí que levaram os meios, já faz tempo, dá um tempo desse. Esses carneiros são caríssimos, né? Não. O senhor está nervoso chegar a render o senhor? Não, eu estava lá não, foi o policial que foi me buscar lá no meu barralho, no quarto, no dono do alojamento. O senhor não estava nem sabendo? Estava não, porque a gente tem jeito de trabalhar só de dia, de noite, nós ficamos em casa mesmo. E esses de hoje que foram presos, o senhor conhece eles? Não sei não, não sei não. Olha aqui os carneiros aí, olha só. Cheio de... Meu Deus do céu, meu amigo, pelo amor de Deus. Olha esse cordão branco, eu botei tudo em semana passada. Olha só o quanto tem de carneiro aí, uma verdadeira, uma fortuna. Esse escordãozinho branco o senhor colocava, coloca pra marcar ele? É, botei semana passada aí. Tem um cativeiro lá. Olha, 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 o policial aqui, velho. Pô, sargento. Tem um cativeiro, tem um cativeiro aqui dentro da mata, onde ele escondia os bodes, entendeu? O tenente de carneiro se encontra lá, aí seria bom que vocês fossem lá e fizessem a... Sargento? Sargento de Olindo. Sargento, como é que a gente chega lá? Vamos lá, sim. A guarnição, a guarnição leva vocês até lá. Vamos sim, vamos mostrar. Nossa equipe com exclusividade, mostrando aí a prisão de bandidos de Pernambuco, bandidos que vinham aterrorizando aqui essa região do interior, aqui do município de Alhandra, roubando, roubando cavalo, vaca, gado. Olha o bichão aqui, olha. Morreu uma, mostra aqui o senhor. Olha, morreu uma aqui, olha. Ô rapaz, essa daqui já tá morta. Mostra aqui, essa daqui tá morta aí.